E nada como um dia após o outro e a máscara da tia Leila, que queria arrumar um tumulto com o Mengão, caiu. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã deste domingão. Hoje é dia de Mengão no Campeonato Brasileiro e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Então, se você não é inscrito, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like porque vai ajudar bastante no nosso trabalho, vai ajudar bastante no nosso crescimento e vai ser importante demais para nós, beleza? Bom, começar o vídeo aqui falando sobre Chola. Ele que é um jogador nigeriano e ele está no Flamengo, o garoto que faz as categorias de base no Flamengo. Essa semana ele fez um treino com a equipe profissional e todo mundo ficou muito impressionado com a questão da velocidade dele. O garoto Chola muito rápido ali atuando pelas pontas. Ele que foi contratado, é o primeiro jogador, se não me engano, africano contratado pelo Flamengo. Vem da Nigéria, está fazendo a sua categoria de base no Mengão e a gente tosse muito para que o garoto dê certo. O Davi Luiz bateu foto com ele e tal, ele falou que o pessoal gostou muito dessa questão de velocidade. Bacana, tomara que ele consiga aí desempenhar bem com a camisa do Flamengo. Falando ainda sobre categoria de base, João Gomes esteve no Ninho ontem, foi lá visitar os companheiros. Ele que está há seis meses jogando na Inglaterra. Ontem foi ao Ninho do Urubu visitar aos companheiros. Falando em visita, Jorge André Arrascaeta mandou para Valverde uma camisa do Mengão. E o Valverde postou nas redes sociais, segurando ali a camisa do Flamengo e agradecendo ao Arrascaeta pelo presente. Tipo, obrigado, muitas graças. E o Valverde também mandou para os parentes lá, para os sobrinhos do Arrascaeta também, uma camisa do Real Madrid. Quem sabe, né? Já pensou? Valverde no Mengão. Bom, falar agora sobre Dela Cruz, porque assim, gente, eu já falei isso aqui do canal e eu vou voltar a repetir, porque eu estou recebendo muitas perguntas sobre isso. Muita gente perguntando assim, Flazueiro, o River Plate desistiu de vender o Dela Cruz para o Flamengo? É verdade que o River desistiu de vender o Dela Cruz para o Flamengo? Gente, eu entrei em contato com algumas pessoas do Flamengo antes de fazer esse vídeo e a resposta que eu tive de todas essas pessoas foi até o momento em que eu perguntei, a negociação ainda estava de pé. Tipo assim, as pessoas me falaram assim, A gente não recebeu nenhum comunicado oficial por parte do River Plate ou por parte dos agentes do jogador ou por parte do jogador de que o River teria desistido do negócio. Essa informação se deu depois dessa semana do River Plate ter a possibilidade de se classificar para as oitavas de final da Libertadores da América. Só que, desde quando o River Plate abriu negociação com o Flamengo, o River Plate já sabia que poderia se classificar para as oitavas. O River Plate não estava eliminado ou virtualmente eliminado da Libertadores quando decidiu abrir negociação com o Flamengo. Muito pelo contrário, o River Plate teria um jogo contra o Fluminense dentro do Monumental de Nunes, com mais de 80 mil pessoas e era óbvio a possibilidade real de se ganhar esse jogo. Então, assim, eu trabalho aqui muito com a verdade. Quando eu não sei, eu falo mesmo aqui no canal. Eu falo, pessoal, eu não sei disso. Vou procurar saber. Vocês já me conhecem. A gente tem uma relação aqui. Eu posto dois vídeos por dia e tem muita gente que assistem os dois vídeos todos os dias. E eu agradeço muito por isso. Então, eu fui atrás dessa informação e a informação que me passaram foi essa. Que até o momento em que eu perguntei, ninguém do River Plate, também ninguém do staff do jogador teria falado que a negociação teria encerrado, que o River teria desistido de vender. É claro que agora, se o River Plate se classificar para as oitavas de final, é claro que o River Plate vai fazer mais um jogo duro. Talvez o fato do River se classificar para as oitavas possa fazer o River Plate meio que fazer um jogo duro. Mas não desistir de negociar, não desistir de vender o jogador para o Flamengo. Tá certo? Então, só para explicar para vocês, só para deixar claro para todo mundo. Agora, falando em deixar claro, ficou muito claro que a Leila Pereira quis usar do Flamengo para se promover. E eu vou dizer uma parada. Ô, Tia Leila, a máscara caiu para você. Porque ontem, o John Testo tirou o Botafogo da Liga e decidiu negociar o Botafogo de forma independente. E aí, o John Testo falou por que ele tirou o Botafogo da Liga. A Leila, tem uns dois meses mais ou menos, que ela deu aquela entrevista lá, de palhaçada, falando, ó, o Real Madrid tá lá esperando, joga sozinho, aquela coisa toda. Isso tem mais ou menos uns dois meses, que ela esculachou o Flamengo. Falou um monte do Flamengo. Foi, inclusive, desrespeitosa com o Flamengo e com o Landim. Agora, o John Testo vem e fala que, tipo assim, não é por causa do Flamengo que ele tá saindo da Liga. Que, inclusive, o Flamengo tá fazendo além do que deveria fazer pra poder levar a Liga pra frente. Esses dias foi o presidente do Grêmio. Agora é o dono do Botafogo. Abre aspas. Nenhum clube grande vai simplesmente dar dinheiro para todos os outros pequenos e subsidiar a Liga. E, ainda assim, o Flamengo tem sido muito flexível, reduzindo, mesmo sabendo que a porcentagem que eles deveriam ganhar com base no tamanho deles, o Flamengo, ajustaram, né, a garantia mínima que receberiam e isso poderia impactar negativamente seus números em comparação com o que tradicionalmente obtém da Globo. Eu não gosto do Flamengo em campo, mas tenho muito respeito por Landim e sua liderança. Acho que ele tem feito de tudo que pode para unir esta Liga e vejo as pessoas ficando com raiva dele e falando sobre problemas de cinco anos atrás. Ou seja, aqui ele deu um tapa na cara essa realidade da Tia Leila que deixou claro, assim, para todo mundo que ela quis usar daquela coletiva de imprensa lá atrás para dar aquele xilique, para fazer aquela graça e ganhar aquele biscoito. Ficou claro aí a máscara para a Tia Leila caiu e caiu feio. Essa é a grande realidade. Caiu a máscara para a Tia Leila. Bom, vamos mudar de assunto falar agora dos planos do Flamengo para essa data FIFA tão aguardada amanhã para o futebol brasileiro até o dia 22. Ou seja, dez dias aí sem jogos. E aí, galera, eu vou falar com vocês uma parada. Serão dez dias importantes para o Flamengo sem jogo porque o Flamengo vai ter esse tempo para poder treinar, para poder se preparar e para poder, sobretudo, ajustar a questão do gramado do Maracanã. Todo mundo sabe que o São Paulo hoje tem reclamado, jogadores têm reclamado, o Arrascaeta mesmo falou, o gramado está um pasto, o gramado está horroroso. Jogadores têm reclamado porque o Arrascaeta falou, às vezes o São Paulo pede para a gente fazer alguma coisa, no treino a gente até consegue, mas aqui no gramado a gente não consegue. e é verdade. Às vezes se consegue fazer algumas coisas no treino e no gramado não se consegue fazer justamente porque justamente porque o gramado está em um estado deplorável, está em um estado muito ruim. A gente tosse para que o Flamengo consiga aproveitar no máximo esses dez dias parados e quando voltar, voltar muito mais ajustado. Bom, hoje tem Flamengo e Grêmio, seis e meia da noite no Maracanã. Lembrar a vocês que a partir das quatro e meia a gente vai estar ao vivo na Flazoeiro TV, tá? Quatro e meia já vamos estar ao vivo com a transmissão da partida. Você que não tem Premiere, se o jogo só vai passar no Premiere, acompanha com a gente Flazoeiro TV, uma transmissão 100% rubro-negra, de rubro-negros para rubro-negros, a partir de quatro e meia da tarde a gente já entra ao vivo batendo um papo sobre tudo que está rolando no Mengão e também sobre esse jogo de hoje, tá bom? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, é importante, gente, você se inscrever no canal. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixe o seu like e muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis. Valeu!